A maior Beach Party da Europa tem uma energia renovada. GALP Beach Party. 28 e 29 de junho, Matosinhos. E sempre com os melhores DJs do mundo. Marshmallow, Timmy Trumpet, Vinny Vici, Salvatore Ganacci, The Twicass, Quintino e muitos mais. GALP Beach Party. A tua música, a nossa energia. Bilhetes disponíveis.